Mudanças no BBB 22, mudanças na casa do BBB, mas afinal de contas, quais seriam os motivos pra gente se jogar nesse reality show? Vem comigo porque eu vou contar tintim por tintim dessa história e muito, mas muito mais agora! Pega pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades, é o Esquenta BBB 22, aqui no Já Contei. São vídeos com temática do BBB 22, novidades, lembranças, nostalgia, tudo pra você já entrar no clima e entrar também nessa nova temporada, sabendo tudo o que vai acontecer, tudo o que você vai esperar e informações especiais sobre como as coisas aconteceram e tudo mais. Você sabe que aqui no Já Contei é informação sem parar, porque aqui é babado, né? Bom, não é novidade o quanto o BBB tem crescido nos últimos anos, desde que os camarotes foram introduzidos aí na dinâmica do jogo, tudo mudou e cresceu muito. Nas redes sociais não se fala em outra coisa e o sucesso do reality show é um escândalo. Se antigamente o pessoal dizia que não ia assistir esse tipo de programa e que preferia ler um livro, bom, as coisas mudaram e muito. E a galera até critica quem não goste deste reality show, quem não goste de uma edificação desacompanhar este reality que é tão edificante. Esses tempos de não olha o BBB, vai ler um livro, bom, eles ficaram pra trás e o reality agora é sim o assunto mais comentado do Brasil. E o BBB do Brasil é o reality show mais comentado do planeta. Mas por que o pessoal gosta tanto? Ah, e pra quem dizia também que era alguma coisa fútil, vale lembrar que Gil do Vigor, que foi um sucesso na última temporada, é PHD em economia e inclusive passou em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Ou seja, todo mundo gosta. Se você ainda não tá convencido, pera aí que eu vou trazer mais motivos pra você querer assistir o BBB 22, já pegar esse vídeo e mandar pro seu amigo que tá dizendo que não vai assistir, porque todo mundo vai querer ver. O elenco do BBB 22, assim como a gente, vai conhecer as novidades da casa, né? Bom, há boatos de que o quarto do líder mudou de lugar e que inclusive nessa temporada vai ter um lugar especial pra ativação com as marcas. Agora, soma isso a uma piscina enorme, balada open bar toda semana, duas vezes por semana, né? Provinhas! E ainda o risco de ficar milionário. Sem contar a academia grátis, ar-condicionado geladinho e mais uma série de mordomias. Bom, além de curtir aquela euforia clássica do primeiro dia, a gente sabe que no começo todo mundo se ama, mas isso não vai durar mais do que 15 minutos e uma semana depois a treta já vai tá comendo solta. É aí que entra o jogo da discórdia, a votação, as tretas na festa e o nosso entretenimento. Esse ano também tem um novo apresentador que é o Tadeu Schmidt, que tá rendendo nas redes sociais e fazendo o maior sucesso. As chamadas recentes do BBB tem um tom super bem-humorado e que agradou demais a internet. Tadeu Schmidt? Já é um sucesso. Você curtiu? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Eu sei que você gosta de pegar pipoca porque tá babado aqui, tá? Mas lá no BBB você também vai pegar a pipoca pra assistir os romances, chipar novos casais, acompanhar as tretas... E eles fazendo as pazes no outro dia, né? Mas dessa vez a gente vai poder deixar a pipoca um pouquinho reservada porque a gente vai poder acompanhar com o líder e seus convidados o mesmo filme. Pois é, vai rolar uma sessão de cinema que vai ser transmitido ao mesmo tempo tanto pros brothers quanto pra galera de casa. Um outro motivo pra gente gostar mesmo de assistir o BBB é o quê? O BBB é amar e odiar pessoas aleatoriamente, né? Gente que a gente mal conhece, mas vai querer detestar, vai fazer campanha contra, vai fazer memes na internet debochando e falando mal. E digo mais, a gente vai comprar a briga por essas pessoas, conhecer um pouco mais dos famosos do camarote, se surpreender ou até se decepcionar com eles. O BBB é um dos únicos lugares que a gente pode querer criticar, falar mal, detonar, julgar, ir pra internet, botar opinião. E não sofrer por nada disso, bem pelo contrário, né? Quando a gente junta os nossos amigos comuns ou até amigos incomuns, o assunto que vai tá na roda é o BBB. E é claro que mais do que nunca a gente vai tá de olho é nas mexidinhas do edredom, afinal de contas a gente ama chipar um casal, né? Pois bem, alguns motivos pra assistir o BBB? Bom, você já tem. Mas acha que a treta termina por aí? É claro que não. Vem cá que eu vou te contar, minha gente, de algumas pessoas que estão sendo cotadas para participar. Mas que talvez, se entrassem mesmo, ia ser tudo de bom, porque essas pessoas, elas têm treta aqui fora. Quem são? Vou te contar, olha só. Muito se falou sobre o Ed Gama entrar no reality e a Sam Lee também. Vale lembrar que os dois já tiveram um aferno passado e que os boatos que circulam é de que a Sam Lee teria traído o Ed Gama com o atual marido dela, que é o Pyong. Babado, né? Bom, aliás, as blogueiras também estão com tudo. Recentemente, Evelyn Hegley foi apontada como um nome super forte para participar do programa. E Laura Brito também. Acontece que no passado elas também brigaram. E brigaram feio. É, a coisa foi parada nas redes sociais. Tinha a ver com a amiga da minha amiga que não é amiga da minha amiga. Sei que rendeu o maior climão. Seria a nova versão de Boca Rosa e Rafa Kalimann do BBB20? Bom, eu só sei que ia render. Além disso, Sofia Abraão e Artura Guiar também foram cotados. E eles também já tiveram um romance, um lance lá no passado que ficou bem para trás. Vale lembrar que Sofia Abraão está mais do que bem resolvida com o Sérgio Malheiros. E o Artura Guiar? Bom, ele está com a Mayra Card, mas quem traiu 16 vezes, né? Claro que Sofia não vai querer. Mas ele andando ali no meio das pipocas, aquela coisa toda, vai que depois de umas cachaças acontece. A gente vai estar de olho e já vai falar mal do Artura Guiar antes mesmo dele entrar. Mas verdade seja dita. O elenco já é formado para tretar, para brigar entre si e sim para trazer as coisas de fora. Porque o que acontece é que fora entra no programa sim e vira pauta e vira polêmica. E é disso que a gente gosta. Afinal de contas, nada melhor do que uma polêmica antiga viratona a gente renovar essa polêmica com novos ares. Ao vivo. Com muitas câmeras. Do jeito que a gente gosta. E você sabe que eu vou estar aqui para te contar tintim por tintim dessas histórias. O porquê elas estão acontecendo. Qual o desfecho. Quem disse o quê. Tudo em ordem cronológica. Porque aqui no Já Contei você sabe. É fofoca? É organizada. Você sabe também que está rolando um esquenta BBB por aqui. Mas eu volto a qualquer momento com notícias fresquinhas. A lista já saiu, não saiu. Se saiu, fica ligado aqui que você vai saber, tá? Eu te espero. Então se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum lance. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.